Olá, eu sou o professor Valdésio e o nosso papo aqui hoje é sobre o melhoramento genético das abelhas. Segue a vinheta! Melhoramento genético é uma prática humana utilizada há bastante tempo para ajudar na produção ou no interesse do homem por alguma característica ou qualidade presente em animais, em plantas, enfim, nos seres vivos. Aumentar a produção, selecionar alguma planta que tenha interesse, criar alguma raça de algum animal, enfim, quando o homem percebia algo que era interessante para ele e que ele queria levar isso adiante por algum tempo, seja em algum vegetal ou animal, ele simplesmente cruzava os pais e observava os filhos. A prole, que é o termo correto, para poder avaliar se conseguia transmitir a característica de uma geração para a outra. Isso foi, com o passar dos anos, chamado de melhoramento, melhoramento genético, porque trabalha o quê? Trabalha a herança, né? Que é passada de uma geração anterior para uma geração atual, uma geração futura. Hoje, tanto o melhoramento genético vegetal quanto o animal são partes científicas extremamente importantes pelo mundo afora e tem grandes ganhos, né? Apresenta muitos ganhos para o homem, tanto cientificamente como até financeiramente. Como exemplos de animais, enfim, seres melhorados, nós podemos citar aqui a banana, o milho, a soja e, como animais, o frango, o boi, ok? Mas e aí? E o melhoramento genético em abelhas, ele existe? É, é. Ele existe, particularmente, isso, minha opinião, eu não conheço empresas, né, aqui no Brasil, que façam melhoramento genético de abelhas como a gente tem empresas de bovinos, por exemplo, tá? Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que no campo das abelhas, com relação à criação, nós temos alguns produtores que comercializam rainhas, rainhas que são produzidas aí, induzidas, né, a uma produção artificial, ela é natural, mas ela é induzida comercialmente por produtores que têm interesse de produzir várias para um manejo específico, produzir várias para melhorar o seu plantel, para distribuir, e com isso gerou-se um comércio. Elas são escolhidas de colmeias boas, primeiramente, né, na verdade, fazem seleção das colmeias boas de interesse, e ali é adotado um manejo específico para induzir a produção de muitas rainhas, de realeiras aí artificiais que se usa para induzir a colmeia a produzir muitas rainhas, e essas rainhas são selecionadas, são preparadas, e muitas vezes até enviadas pelo correio, acreditam? E aí chegam aos produtores. Então nós temos hoje um comércio aí de rainhas no Brasil, isso já é um fato. Não tem bem um programa de melhoramento muito eficiente, até porque isso que se faz não é bem um melhoramento. Melhoramento genético é algo um pouco mais delicado. Não há, sim, um melhoramento no Brasil, um melhoramento genético, para algum produto específico, seja ele próprio, pólen, mel, enfim. Ainda não se tem notícia. Tem algumas tentativas, claro, mas nada que possa ser considerado como melhoramento genético. Mas vai lá, então para falar em melhoramento genético de abelhas, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter muita cautela, a gente tem que estar cercado de cuidados, e alguns outros detalhes. Não é bem, ah, eu troquei uma rainha, eu peguei, estou fazendo melhoramento genético. Não é bem isso não, tá bem? Na apicultura, o que é comum? O comum é essa troca de rainhas. Muitos produtores aí costumam trocar as suas rainhas até anualmente. Ou às vezes, quando vem sinal que a rainha está velha, diminuiu a postura, trocam as rainhas. Isso é uma prática muito bem aceita, muito produtiva até. É uma medida interessante porque ela pode ajudar a comer a não perder desempenho. E isso é usual. Isso não significa que seja um melhoramento, é apenas uma troca de rainha. E com manejo adequado, tem muito criador aí muito animado, porque chega a aumentar e ou manter a sua produção em alto nível. Pois bem, e o que acontece? Nós temos também, na apicultura nacional, alguns outros criadores que não só fazem troca de rainha, mas inserem rainhas de linhagens europeias. O que é isso? Com características genéticas predominantemente europeias ou puramente europeias. E com isso, fazem inserção aí de genes, né? Nas suas colmeias, tentando aumentar o valor genético da linhagem europeia. Talvez buscando abelhas mais dóceis, até mais produtivas, com certeza. Dependendo da situação, né? Então tem essa outra vertente. Nós temos produtores que inserem o que se chamam de rainhas, ou são comercializados como rainhas europeias nos seus plantéis, nas suas colmeias, nos seus apiados. Mas esse tipo de manejo, eu particularmente não considero como melhoramento genético. Por quê? Porque melhoramento genético são necessários métodos, delineamentos experimentais, são necessárias, são etapas, estratégias científicas que são planejadas, são executadas. Nós temos diferentes formas de fazer o melhoramento genético, seja ele pelo pool, seja ele por segregação, enfim. E dessa forma como se faz, simplesmente trocando rainha, eu não vejo como melhoramento genético. Claro, pode ter um ganho. Claro, pode ter um melhoramento. Mas, como eu disse, tratar melhoramento genético, se a gente não tiver planejamento, se a gente não tiver uma execução acompanhada ao longo do tempo, tanto acompanhando aí as gerações anteriores, a origem, os parentais, como os filhos dos cruzamentos, os seguintes, não é adequado usar o termo melhoramento genético. Eu gosto de citar também, para fazer essa comparação, o exemplo que a gente conhece aí, muita gente conhece com bovino. Você hoje pode comprar sêmen e inseminar uma vaca com a linhagem toda garantida daquele sêmen, certificada, seja quem são os pais, o que é de característica. Isso não existe ainda na abelha. Então, não se pega simplesmente a vaca e leva ela para um novo rebanho. Então, é o que eu estou falando. O melhoramento genético em si, ele não é essa prática que está sendo feita com as abelhas ainda, claro. Mas, pode ser que cheguemos a isso. Bem, o melhoramento genético correto, então, o que é que tem que ser feito? Ele tem que focar, não é somente na rainha, ele também tem que pensar e estar associado à produção de machos, de zangões, de qualidade, ter um acompanhamento dos dados, dos dados da produção, produção de cria, mel, própolis, um comportamento importante que é o comportamento higiênico de uma colmeia. Por que ele é importante em comportamento higiênico? Por quê? Muitas vezes ele está associado àquela característica, àquele potencial da colmeia de eliminar pragas. E como é que se mede isso? Observando o comportamento higiênico. Se ela tem um bom comportamento higiênico, ela tem uma chance de ser bem defensiva com relação às pragas. Então, podem ser características interessantes a serem observadas. Trabalhando a rainha, olhando essas características, olhando e cuidando para que a colmeia tenha-se o apiário, uma produção boa de zangões, zangões de qualidade, aí sim nós estaremos mais próximos do que pode ser definido como melhoramento genético. Lembra vocês? Claro, já foi falado aqui por nós que as abelhas, no caso das apis, elas têm três castas. A rainha, algumas operárias e os zangões. Lembrando que numa colmeia saudável, uma rainha, cerca de 100 mil operárias e uns 500 zangões. Onde? Só as fêmeas são diploides. O que é isso? Elas têm dois pares de cromossomos. Elas têm dois lotes de cromossomos, que dão um total de 32 cromossomos na apis. E os machos são haploides. Só tem um lote, só tem um conjunto de cromossomos. Ou seja, se as diploides têm 32, o macho que é haploide tem 16. Somente a rainha é capaz de fecundar e é fértil. E ela pode estar fecundando até com 20 zangões. Como ela pode ter esse cruzamento com 20 zangões, o cruzamento deveria ser controlado. E por isso que surgiu, por exemplo, a inseminação artificial das abelhas. Você acredita? Inseminação artificial em abelha é verdade. Até eu já acompanhei isso nos meados da década de 90, lá na USP Ribeirão Preto. Então, desde lá para cá, e muito antes, o que acontece? O pessoal tem melhorado a instrumental, tem melhorado as técnicas. E hoje é a realidade. Seleciona-se bons zangões, uma rainha boa, e faça a inseminação artificial. Como acontece nos bovinos, né? Então, essa pode ser, sim, uma alternativa mais segura de controle. Então, desenvolver um verdadeiro, um bom programa de melhoramento, precisa de conhecimento, precisa de acompanhamento e de cuidados. Por isso eu disse que algumas práticas, somente trocar rainha, por mim, não são consideradas como melhoramento. E, bom, se aqui no Brasil tem gatiano, lá na Europa, por exemplo, já existe algumas iniciativas bem mais avançadas, como o programa alemão, o B-Bridge, que é um banco de dados, onde se tem aí informações para os produtores. É exemplo que nós temos aqui nos bovinos. Então, você tem informação da rainha, da sua procedência, de quais cruzamentos, e dependendo do país, você pode selecionar qual linhagem da apps que você deseja. Então, é bem controlado, bem interessante, como também tem um trabalho, já no nível europeu, da comunidade europeia, que é o AirBest, que é o quê? Um programa visando a estabelecer uma grande rede de melhoramento genético das abelhas, onde até os produtores estão envolvidos. E tem até material para eles, material para eles desenvolverem suas atividades, seu manejo, já direcionados ao melhoramento. É bem interessante. Esse melhoramento genético, então, de abelhas, ele pode ser classificado de três maneiras, conservacionista, comercial, ou científico. Aqui no Brasil, como na maioria do mundo, tanto o conservacionista, quanto o comercial, ainda são muito incipientes. Estão iniciando. Não caminham tanto como o científico, que já é amplamente desenvolvido. E esse científico tem como finalidade gerar conhecimento, gerar métodos mais ajustados, para atender os interesses do melhoramento comercial, do melhoramento para a conservação. Aí você pode me perguntar, Tá, professor, você só falou quase que de ápice. E as abelhas nativas, elas não têm melhoramento? Olha, eu não posso dizer que não existe, mas eu desconheço. E também lembra vocês, que as nativas ainda carecem de informação de sua biologia básica. Nós não conhecemos ainda que nativas temos. Então, isso é um passo inicial. Agora, é claro, que já existe aí troca de rainhas, já existem aí criadores no Brasil, que já induzem produzir rainhas. E mais rainhas, e aí fazem as trocas entre criadores, ou mesmo do seu plantel, sim. Mas como eu lembrei, isso por mim não é visto como melhoramento. Mas tudo é recente, precisa de mais estudos. Se a ápice, que está mais avançada, ainda precisa de estudos, imagina as nativas. Foi por isso que usei aqui a ampla maioria dos exemplos, na apicultura e na ápice. Mas claro, as abelhas nativas também têm essa possibilidade, mas que ainda não é realidade e está longe de ser. Então, meninos, o papo hoje aqui foi rápido, mas para mostrar que existe melhoramento, existem aí ideias, existem estratégias para esse amplo campo de conhecimento e possibilidades com as abelhas, que é o melhoramento genético. Ele é pouco explorado, mas pode com certeza ser ferramenta, ser um conjunto de métodos importantes para a conservação das espécies pelo mundo no futuro. Claro, isso sem dúvida, mas muito ainda a ser feito. Beleza? Então é isso. Se você gostou, se inscreve aí no canal, lá no sininho, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ser aí útil. A gente vai ficar muito agradecido. E vai ali embaixo, na mãozinha, com o dedinho para cima, positiva lá para a gente, ajuda a gente aqui a estar polinizando saber e também ajuda a crescer a colmeia, como sempre peço. Semana que vem, vídeo em homenagem ao célebre professor Paulo Nogueira Neto, uma pequena homenagem a esse grande amante das abelhas. Valeu! Até a próxima!